Olá, como vai? Meu nome é Luiz Gikman, eu sou médico-psiquiatra, sou coordenador do Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética. Eu tive a missão aqui hoje de fazer os highlights do primeiro dia do SNP aqui na Dinamarca, hoje é sábado, agora são 11 horas e 55 minutos da noite, o fuso horário de mais ou menos 5 horas a mais do que no Brasil. Hoje foi um dia repleto de atividade bastante interessante aqui no SNP, eu tive a ajuda de vários colegas, psiquiatras e neurologistas para fazer os highlights do dia de hoje, que eu vou pedir para vocês acompanharem aqui comigo rapidamente no PowerPoint. Algumas coisas vão ser faladas mais rápido, porque a ideia é dar um panorama geral do que foi o dia. Então esse é o meu currículo, os meus conflitos de interesse como qualquer atividade da indústria farmacêutica, eu sou palestrante de algumas indústrias, participo do board e algumas outras, mas essa aula em específico não vai ter nenhum conflito, porque eu não vou falar de nenhuma medicação de nenhuma indústria especificamente. Então o SNP ele está na 32ª edição, se você gosta desses assuntos de psicofarmacologia e quiser fazer parte dos nossos grupos de farmacogenética e psicofarmacologia do WhatsApp, é só acessar com esse QR Code ou mandar uma mensagem para esse número com CRM, nome e estado, porque apenas infelizmente médicos são permitidos para conversar sobre casos clínicos, mas a gente tem o nosso grupo para profissionais não médicos, onde a gente discute neurociências. Então por que o SNP existe? Ele começa de fato citando alguns dados do por que ele existe e como ele está hoje. E ele mostra aí uma proporção de doenças neurológicas e mortes por doenças neurológicas bastante alto, quase 20%, uma proporção de europeus sofrendo de desordens mentais anualmente de 38%, 13% dos recursos sendo gastos na área de saúde mental, 90 mil psiquiatras na União Europeia, 176 bilhões de perda por ano por conta de depressão e euros, né? Lembrando que é euros, vale mais do que o dólar ainda. 5% de pessoas com Alzheimer na Europa, pessoas entre 55 e 64 anos anos que têm depressão ao longo da Europa, 7,1%, um número bastante grande, e 85 mil neurologistas aqui europeus também. A redução de expectativa de vida por conta de doenças graves psiquiátricas, 10 a 25 anos, o número de mortes prematuras em adolescentes ou jovens adultos de 25 a 64 anos por problemas de saúde mental mental e suicídio, 50 mil, e desordens mentais ou neurológicas ou uso de substâncias numa proporção de doença de 13%. 2,5 trilhões, que é o custo global dessas condições, desses transtornos mentais, 6 trilhões da perda até 2030 é estimado com a saúde mental por conta das doenças psiquiátricas, 50% que começam antes a preocupação com as idades mais precoces, uma pessoa a cada 40 segundos morrendo por conta de suicídio, ou seja, toda uma prevalência de 22% nesse contexto todo. Então é assim que o SNP começa com seus primeiros cartazes lá no dia de hoje. Então o calendário de hoje foi, eu vi algumas palestras, algumas que eu não estava porque eu estava em outras, colegas neurologistas e psiquiatras me ajudaram, mas basicamente o dia foi composto de transtorno bipolar na gravidez, manejando o TDAH em adultos com comorbidades, como medir o que é mais importante para o paciente na depressão, ou seja, falando de escalas de funcionalidade, como selecionar pacientes em clinical trials, como melhorar o desfecho de esquizofrenia com medicações de longa duração de depósito, como desmitificar as questões centrais no transtorno depressivo maior, reconhecendo e agindo. Depois o sistema glinfático, o uso de estatinas para transtornos de humor, tratamento de transtornos alimentares, o painel de neuroimagem e o diagnóstico e o tratamento de autismo de alto rendimento. E depois, o Keynote, hoje um dia mais longo, com o Karl Deiserhoff, um gênio, realmente um cara novo, com produções brilhantes, ganhador de inúmeros prêmios, que deu uma palestra diária básica, de fato brilhante, que vai ser até difícil para eu transcrever para vocês aqui, que tamanha genialidade do assunto que ele fala. Então, começando aqui, nesse primeiro transtorno de TDAH, eles vão falando sobre diversos assuntos. O que eu achei que foi mais interessante é a comorbidade entre TDAH e o uso de substâncias, como agir, como tratar esses pacientes. Lembrando que TDAH tem hiperatividade, impulsividade, desatenção e o uso de substâncias, ele vai ter um início mais precoce nessas pessoas com TDAH, vão ser mais graves, mais crônicos e muitas vezes com mais substâncias sendo usadas, né? Ou seja, uma dependência mais impactante na vida dessas pessoas. Qual que é o highlight básico? Que essas pessoas têm que ser identificadas, essas pessoas têm que ser tratadas corretamente, de maneiras diferentes, porém com comitante. Ou seja, cada diagnóstico vai ter o seu tratamento, porém, eles têm que ser feitos com comitante e não deixar para depois o tratamento de um ou de outro. E aqui ele vai falar sobre a comorbidade, o uso de substâncias, né? E aí ele vai falar de alguns estudos de 2002, do Schubner, até mais recentes, os últimos anos. E aí ele falando sobre o tipo de substância estudado, o tratamento será metilfenidato, será sais miste de anfetamina, né? Que é o Aderal lá nos Estados Unidos, ou a lisdexanfetamina, que é o venvance no Brasil. Ele ia falando sobre o efeito no TDAH e o efeito nas substâncias e ele vai vendo aqui a lista que eu vou mostrando para vocês. E aí ele vai também vendo se a gente está falando de nicotina, de cocaína, de álcool, outras drogas, cannabis, maconha, foi muito falado aqui também. Como é que a gente faz a estratégia, né? Como é que eu trato? Como é que eu identifico esses pacientes? Se eu perguntar, normalmente eu tenho uma chance muito maior de achar. Pacientes que não foram tratados na sua infância de TDAH, dificilmente vão ter esse tratamento sendo realizado corretamente aí na sua vida adulta. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico quando eu não estou com sintomas de retirada muito intensos, sintomas de abstinência, não estou intoxicado naquele momento e aí eu vou ver quanto tempo de abstinência eu vou precisar para fazer essa avaliação. As histórias eu vou ver elementos da sua família, eventos da sua infância, educação, sintomas e procurar períodos livres de álcool e outras drogas para poder ter uma captação melhor desses sintomas. E aí eu tenho algumas escalas que eles citaram lá, tratamentos, a gente falou muito mais lá de tratamentos medicamentosos, mas os tratamentos não medicamentosos também são bastante importantes e foram citados, apesar de não ser o tema da aula. Os tratamentos com anfetaminas, sais mistos e metilfenidato de curta duração, de média duração e de longa duração, lembrando que em alguns lugares existem várias formulações diferentes. No Brasil a gente tem algumas também, a gente só não tem o sais misto de anfetamina e nem a tomoxetina, que a gente deve sim tratar, que é seguro, que muitas vezes para tratamento de dependência de anfetamina eu vou usar doses mais altas, inclusive de metilfenidato. O professor Goodwin, ele ainda falou de dose até 300 miligramas de metilfenidato, um ou outro paciente com metabolismo mais rápido, feito, principalmente ele citou com nível sérico que é possível fazer lá nos Estados Unidos, mas várias vezes eles citaram a dose de 180 miligramas de metilfenidato como uma dose muitas vezes usada dentro do tratamento. Lembrando a taxa de conversão aí entre metilfenidato e sais misto de anfetamina ou lisdexamfetamina de 1.6, ou seja, 1 miligrama de sais misto de anfetamina ou lisdexamfetamina mais ou menos equivalente a 1,6 miligramas de metilfenidato. Ela citou aqui um livro de tratamento de comorbidades não farmacológicos aqui no TDAH. Ela falou desse artigo que eu mostro aqui a Cleo Crudelen, né, que tá online disponível de graça na internet, ou seja, é só entrar procurar no PubMed que ela falou que dá pra achar e baixar. Aqui a gente entra já na segunda aula de desmitificando sintomas cognitivos, reconhecendo e agindo, né. Gostei muito da fala do Mark Opler, né, dos Estados Unidos, um psiquiatra bastante interessante, bastante didático, com um tom de humor bastante interessante. O McIntyre não precisa dizer nada, um dos maiores. E a Wimber, da Dinamarca, iniciando o tratamento e os diagnósticos de transtorno depressivo maior. Então eles vão falar aqui sobre vários sintomas, sobre a chance de ter depressão com pessoas com baixa atividade física, sempre lembrando da importância. Depois, lembrando que a depressão é um diagnóstico, um transtorno heterogêneo, os próprios características e os guidelines, os manuais diagnósticos, eles são bastante heterogêneos, aí a gente entra na dicotomia de DSM, CD11 ou RDOC, que tem um approach diferente, mas ainda não tá pronto pra clínica. Como é que a gente chega nesses pacientes, como é que eu consigo registrar de maneira fidedigna o reporte desses pacientes e como é que eu tenho uma sensibilidade para a mudança desses pacientes. E aí ele vai falar aqui de escalas tradicionais da mudança que teve, né? Desde Madras, que é o Montgomery, a Hamilton, para escalas hoje que vão fazer avaliações mais funcionais e tentando pescar os pacientes que têm um retorno funcional para o seu trabalho e não simplesmente diminuição de sintomas. E aí ele vai falando aqui, né? O que que... quais são os... as metas do médico, mas que não necessariamente são as mesmas metas do paciente, como é que eu chego nessas metas para a depressão, que é sentir melhor, interagir com pessoas, fazer exercícios e se lembrar das coisas. Aí a gente tem mais um maneiro circuitaria, que eu não vou me alongar aqui em relação à depressão. Uma revisão sistemática, lembrando aí do Cipriani de 2018, uma revisão interessantíssima, mostrando que todos os antidepressivos, os 21 que ele comparou, funcionam, que a mitriptilina era a única que se destacava lá pra cima em relação aos outros. E aí ele fazia scores entre tolerabilidade e eficácia, mostrando que todos eles são bons e que eu não tenho nenhum que realmente se destaca de uma maneira muito importante em relação a outro. Lembrando que a gente tem as limitações desse tipo de estudo, a limitação do próprio diagnóstico, ou seja, né? So forth and so on. Então aqui os tratamentos para depressão, né? O McEntry traz esse dado aqui muito interessante, que a maior parte dos estudos não vai fazer o screening pra volta ao trabalho ou perda de dias de trabalho. Ou seja, eles não se preocupam com esse desfecho na maior parte dos estudos de antidepressivos, que hoje talvez seja uma perspectiva interessante pra ser estudada. A escala de adenonia, eles falaram de uma nova escala aí de anedonia que pode ser utilizada. Falaram aqui, né? Sobre mais um artigo citado aqui do Papacostas, grande Papacostas, sobre todo o sistema que mexe na depressão. Então a gente tá falando do sistema glutamatérgico, inflamatório, neurotrófico, o sistema opióide, hormônios, o sistema dopaminérgico, colinérgico, gabaérgico, ou seja, todos os sintomas interligados e mostrando, resultando em quadros de depressão. Na sessão 2 aqui, uma aula interessante que eu fui assistir sobre estatina e tentando fazer o repurpose, ou seja, drogas que já existem, será que elas funcionam pra tratar outras coisas? E esse foi, falaram aqui sobre os estudos de coorte. Aqui na Europa, lembrando que eles têm esses estudos gigantescos, que eles conseguem adaptar e seguir os pacientes e saber todos os passos do que foi feito, ou seja, são coortes muito bonitas, muito grandes, com muita gente, e a gente consegue achar dados bastante interessantes nesse banco de dados. E aí vai falar, né? A primeira aula aqui da Lammers, ela fala sobre a depressão, as características imunológicas, biológicas, fala sobre obesidade, sistema inflamatório, depressão, a cintura abdominal, tudo isso levando a quadros associados à depressão. Então a gente fala de interleucina 1, interleucina 6, fator de necrosis tumoral, ou seja, uma série de cascatas que estão correspondentes à depressão. E aí ela também vai citando a depressão típica, a depressão atípica, qual que tem a maior correlação, qual que tem a maior risco. E ela fala desse estudo aqui de expressão gênica, onde eles vão aferir 18 mil genes mensurados, né? Fazer múltiplos testes, então também foi citado aqueles estudos de Wals, né? Que ele faz uma abrangência bastante grande genômica e vê o que aparece de alteração nos genes. E aí eles viram que depressão com mudança de apetite, a gente vai ter caminhos e pathways inflamatórios marcantes aqui nessa intersecção que vocês veem neste slide número 13 aqui. Mais uma lembrança do URER de 2014 da American Journal, mostrando que pacientes com proteína C reativa alta respondiam melhor a tricíclico, no caso a nortreptilina, enquanto pacientes com PCR mais baixo respondiam melhores a inibidores seletivos de captação de serotonina. Será que esses agentes anti-inflamatórios funcionam ou não funcionam? Então, o estudo do Hanson aqui do JAMA de 2013, mostrando infusão de antagonista de fator de necrose tumoral, TNF, o infliximab, que é um tratamento usado na artrite hematóide, e ele avaliava esses pacientes. Será que eles respondem para a depressão ou não respondem para a depressão? O que que eles viram? Que pacientes que usavam infliximab tinham PCR maior do que 5, melhoravam da depressão, porém pacientes que tinham PCR menor do que 5, pioravam da depressão, ou seja, é um caminho, mas não é o único caminho da inflamação. Aqui, de fato, um estudo interessante que teve a publicação no JAMA. Depois, aqui do Becintyre agora de 2019, no JAMA também mostrando que pacientes que usavam infliximab e que tinham histórico de abuso no passado, eles tinham uma melhor resposta dos sintomas depressivos. E a gente sabe que o abuso, o trauma, o TEPT, está bastante ligado na imunobiologia do TEPT, está bastante ligado com fatores inflamatórios, toda uma cascata do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, e isso poderia ser uma das respostas, um dos links para esse tipo de tratamento aqui, em relação ao infliximab, respondendo para esses pacientes, publicação desse ano, muito interessante. Então, basicamente, depressão não cabe para todos, é um diagnóstico muito amplo, a gente tem diversos casos que vão entrar dentro dessas características, se a gente pegar o checklist de DCMCID. A inflamação e a desregulação metabólica são um tipo, um subtipo de depressão e que eu conseguir fazer um cluster disso, eu posso fazer uma ligação disso, talvez, a depressões atípicas e isso vai me trazer mais para medicina personalizada e tratamentos mais específicos para determinados pacientes. Comorbidades com depressão e obesidade, depois o Christian Wout, aqui de Berlim, falou sobre toda a questão que a gente tem entre um e outro, entre obosidade e depressão, ele foi citando vários dados e aqui, um gráfico bastante interessante, mostrando a mortalidade, o risco de doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, cognitive impairment, disfunção cognitiva, câncer, tudo isso com odds ratio de 1.3 até 1.8 maior para quem tem depressão, ou seja, um estudo aí da Nature Reviews, de Zeiss Primer, de 2016, do Wout, mostrando essa correlação entre um e outro. E a estatina poderia, no final das contas, diminuir a atividade de citocinas inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8 e o fator de necrosis tumoral, e isso diminuindo poderia estar ligado a melhores depressão. E a pergunta é, estatinas têm efeito antidepressivo? Quando a gente estuda cortes grandes, parece que sim, só que quando a gente vai estudar subunidades e ver os viéses, a gente vê que para pacientes com risco cardiovascular, sim, a estatina parece ter um fator protetor antidepressivo. Para pacientes normais sem risco cardiovascular, não, não parece que tem. E para pacientes com stroke, com AVE, AVC, ele vai ter um fator de risco aparentemente a mais. E aí ele vai mostrando os estudos, né? E aqui a gente mostra que cada um desses que eu falei, na população em geral, para quem tem doenças cardiovasculares e para quem já teve acidente vascular encefálico. Então lembrando aqui das teorias da depressão, das monaminas, da imunorregulação, das comorbidades físicas, e aí ele vai mostrando os estudos, os clinical trials com estatinas, mostrando aí o resultado deles, mas ainda, a minha opinião, ainda de maneira um pouco decepcionante. O highlight dessa aula é que o paciente tem indicação de estatina, ele tem risco cardiovascular, sim, use e ele vai ter uma vantagem, mas estatina não é para ser usada como aparentemente uma proteção para esses pacientes. Evoluindo aqui, colaborações de colegas, o que a gente teve? Aula de TAB e gestação. Professor Del Porto, José Alberto Del Porto, professor aqui da Unifesp titular, ele nos ajudou fazendo o review para mim. Então ele mostra aqui, eu vou dar uma série de dados, série de slides que estão aqui, mas basicamente, o que eu lembro é ele ter me falado, que o Divalproato, os quatro palestrantes falaram a respeito dos riscos do Divalproato, do ácido valproico, durante a gestação, antes da gestação, o risco aumentado que ele poderia ter para uma série de transtornos, ou seja, os quatro forem enfáticos em relação a esse cuidado que a gente tem que ter. Os quatro também citaram que na Europa, os novos guidelines, eles falam para paciente que vai ter indicação de ácido valproico, esses pacientes devem fazer o quê? Esses pacientes devem receber anticoncepcional, essas mulheres, e ter um teste de gravidez negativo naquele momento. Pacientes que vão usar Lamotrigina, lembrar da hemodiluição da gravidez, que muitas vezes eu vou ter que aumentar a dose de Lamotrigina, que os antipsicóticos atípicos, eles têm a sua segurança mostrada, tem alguns estudos ali de aumento de risco de diabetes excepcional, teve um pequeno estudo aqui com a risperidona, com um pequeno risco a mais, o lítio e a má formação, então lembrando que a exposição ao risco, a gente sempre ficou naquela dúvida, se dá a síndrome Epstein ou não dá, o risco absoluto, pequeno risco relativo aumentado, então dependendo do caso, pode-se fazer sim a manutenção do lítio. E aí ele vai falando uma série de estudos sobre a importância de tratar essas mulheres nos atípicos, sobre os anticonvulsivantes, então acho que basicamente foi isso. Então a grande questão é o cuidado que tem que ter realmente com o diva ou proato nessas mulheres. Outra aula, melhorando os outcomes da esquizofrenia com terapias de longa duração, os medicações injetáveis de longa duração. Lembrando aqui que essas aulas, algumas foram simpósitos satélite, então claro, tem um conflito de interesse em relação às vezes à molécula que está se estudando. Mas basicamente uma palestra bastante interessante aqui, mostrando os dados aí de esquizofrenia, o não tratamento, a cronificação desses quadros, e o professor Antônio Peregrino, professor muito querido, lá da Federal de Pernambuco, relaciona o seguinte, que o uso racional dessas terapias de longa ação, tanto em relação a níveis céricos, quanto na redução de mortalidade, da atrofia cortical e da sintomatologia resistente ao tratamento, quando o antipsicótico oral funciona e é suspenso, o mesmo não funciona mais em um a cada seis pacientes. Ou seja, já levanta aqui uma questão interessante, que é a importância da garantia do funcionamento otimizado desde o início da doença da esquizofrenia, que esses tratamentos de longa duração são cada vez mais indicados já no primeiro surto, poucas semanas após o teste da medicação via oral, e isso garantiria, teoricamente, a adesão, estabilidade sérica e farmacodinâmica. Ou seja, mostrando aí que os tratamentos de longa duração, cada vez mais longa duração, vem para ficar e tratar e complementar os nossos tratamentos por via oral. Já no sistema glinfático, eu tive colaboração do professor Giovanni Mício e do professor Luiz Justus, que trouxeram dados muito interessantes. Então, o professor Giovanni Mício e o professor Luiz Justus falaram o seguinte, que o sistema glinfático vem sendo descrito como um sistema de túneis perivasculares, cuja formação implica células da glia e que parece ser propiciador da drenagem de proteínas e outros metabólicos que representam os dejetos do sistema nervoso central. E esse funcionamento, ele dá-se exclusivamente, quase exclusivamente durante o sono, principalmente na fase não-REM, as pessoas às vezes confundem, não é REM nesse caso, é não-REM. Algumas doenças ou alterações de funcionamento sistêmico podem causar um impacto negativo no papel de limpeza do interstício do sistema nervoso central, como, por exemplo, a hipertensão arterial. O seu mau funcionamento poderia ter relação com doenças neurodegenerativas, como as demências, e esses complexos beta-amiloides e tal, além do lactato, eles vão se acumular nesse período nosso de vigília, enquanto a gente está acordado, e não vão ser escoados se o sistema glinfático não funcionar adequadamente. Todavia, os métodos de medição e fluxo de componentes bioquímicos do sistema glinfático ainda estão sendo desenvolvidos e há uma necessidade de mais evidências para uma visão mais clara do que se passa, tanto no funcionamento saudável, quanto na patologia humana. E os estudos disponíveis são de área básica, principalmente, ou seja, de modelo animal, outra função do sistema glinfático, a distribuição de nutrientes e outras substâncias para o bom funcionamento cerebral, e várias derivações, do que já se conhece, sugerem que o sono é fundamental, tanto para a saúde mental, quanto para o curto e longo prazo, assim como tratamento de doenças existentes. Essa é uma das avenidas abertas que tornam-se cada vez mais promissoras para o estudo de algumas patologias do sistema nervoso central e, possivelmente, para a busca de algumas soluções terapêuticas. Outra aula, agora, da professora Sônia Palma, Diagnóstico e Tratamento de Autismo de Alto Funcionamento em Adultos e na Visão, também, da Criança. Então, a primeira palestrante abordando o histórico de autismo, da síndrome de Asperger e da evolução diagnóstica através dos manuais do DSM e do CID-10, que acabou resultando na nomenclatura de Transtorno do Espectro Autista, o TEA. Atualmente, só as crianças de risco para o TEA devem ser avaliadas integralmente e por clínicos especializados. As comorbidades são muito frequentes e devem ser identificadas e tratadas e isso vai diminuir o impacto da doença. Quando a Sônia Palma vai falar aqui dos adultos, ela lembra que a palestrante abordou as novas classificações, as possibilidades do DSM-5 de comorbidade com TDAH. Citou diferenças entre homens e mulheres com homens com QI maior que 70, quase seis vezes mais que nas mulheres. Nas causas, diferenças a gente não sabe por que elas não são tão claras. Muitas comorbidades psiquiátricas, isso vai abordar a importância da terapia, da melhora da autoestima, do relacionamento interpessoais e das medicações. E a última aula, o Keynote, uma aula extremamente interessante, já estou acabando aqui, do Deyseroth. O Deyseroth, ele é professor de bioengenharia e de psiquiatria em Stanford. Ele é um dos cientistas que ganhou o Prêmio Brain Prize, o Albany Medical Center Prize, BBA Foundation Frontiers of Knowledge Award, Breakthrough Prize in Life Science, Gardner Foundation International Award. Basicamente, esse colega mostrou um estudo interessantíssimo. Além de tudo, esse colega é novo e tem cinco filhos. Não sei como ele consegue essa proeza. Ele mostrou um estudo interessantíssimo de optogenética, da colocação de luzes em células de camundongos e de alguns outros vertebrados, mostrando que a colocação dessas luzes poderia ativar sistemas celulares diversos e complexos, como sistema da fome, sistema da sede, sistema do prazer, da recompensa, de guia. Eu poderia fazer esse animal se localizar através de estímulo e inibição de algumas células. Tudo isso com luzes colocadas específicas, principalmente azul e vermelha, em algumas células. Um estudo belíssimo, bastante complexo, até teria uma dificuldade aqui, eu não acho que é o escopo da aula trazer toda essa informação aqui, mas uma aula básica, brilhante, absolutamente brilhante, que agora a necessidade é fazer uma translação desses achados aqui para a nossa prática clínica diária. Então, lembrando vocês aqui, quem quiser participar sobre grupos, falar sobre casos clínicos, sobre psicofarmacologia, a gente tem um grupo no WhatsApp gratuito, aberto, para membros e não membros do BIP. Esse foi o primeiro dia, o dia 7 de setembro de 2019, e agora são meia-noite e 20. Um grande abraço, pessoal! Um grande abraço, pessoal! E aí E aí E aí